Olá, alunos. Sejam bem-vindos. Os alunos dos polos de Foz do Iguaçu, de Paranaguá, Ponta Grossa, Curitiba e Nova Londrina. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso. É um prazer ter-os conosco. Eu sou a professora Elenir Guerra, coordenadora do curso de Especialização em Libras. Será um prazer trabalhar com vocês. Eu quero, neste momento, discutir um pouquinho com vocês qual é o objetivo do nosso curso. É desenvolver a aprendizagem da língua de sinais, para que você, professor, para que você, gestor, para que você, bacharelado, tenha o mínimo de conhecimento de Libras, incentivando vocês a participarem mais efetivamente da inclusão do aluno surdo, e que a gente consiga compreender essa inclusão do aluno surdo, como uma necessidade urgente de que o professor consiga estabelecer uma comunicação com o seu aluno em sala de aula. A importância desse curso traz para nós, nesses polos, os tutores presenciais que vão estar acompanhando vocês. Então, se tiver dúvida na hora de vocês fazerem um sinal, na hora de elaborar uma atividade, na hora que vocês não compreenderem o conteúdo, o tutor que está lá no seu polo, que é o presencial, terá toda a habilidade e formação para acompanhar vocês. Eu também me coloco à disposição, na plataforma do curso, para responder, para auxiliar todo o nosso andamento do curso. Então, novamente, sejam bem-vindos, que esse ano, praticamente um ano e meio, vocês consigam aprender, e a gente consiga aprender junto, tudo o que se refere à educação de surdos e à língua de sinais. está conosco também, que vai discutir um pouquinho da plataforma de ensino, a professora Silvia Ross, que vai explicar como se dá essa plataforma, o desenvolvimento do trabalho, quais os materiais. Então, agora eu passo para a professora Silvia, para que ela possa fazer esse esclarecimento. Novamente, sejam bem-vindos ao nosso curso. Olá, meu nome é Silvia, eu sou tutora de referência do Núcleo de Educação à Distância, da Unicentro, e este é o meu sinal. Eu atuo na construção das salas virtuais de aprendizagem, inserindo os e-books e os outros e mais materiais que são enviados pelos professores. Nesta plataforma, chamada Moodle, de Unicentro, vocês realizarão a especialização em Libras. Para que vocês se familiarizem com esse espaço virtual de aprendizagem, nós realizaremos uma imersão, na qual vocês poderão conhecer como enviar atividades, como participar de chats e fóruns, e outras ferramentas. Bem, é isso. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Lembrem-se que nós ficamos à disposição de vocês e desejamos a vocês um excelente curso. Tchau, 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 tchau.